Música Fraternidade transforma pela música a vida de crianças e jovens de Campo Grande no Mato Grosso do Sul Violino, flauta, viola clássica, contrabaixo, violoncelo, clarinete, trompete Juntamente com disciplina, autoestima, aprendizado Instrumentos para o desenvolvimento de uma vivência mais fraterna Conforme avançam nos estudos, fazem apresentações públicas e integram orquestra do projeto Um caminho de arte que reverbera o amor Apadrine, orquestra fraternidade sem fronteiras Apadrinhar é amar